Fala galerinha do YouTube, beleza? A Fox é a gente falando e sejam bem-vindos ao que era um vídeo de zoeira, talvez ir de série, não sei. Hoje a gente vai usar um Mega Maker, jogo indie feito na ideia do Mario Maker de criar fases, só que com Mega Man, ou seja, é melhor. Isso aqui é meio que uma volta à origem do canal, que começou com Mega Man e tudo mais. E na verdade eu sabia desse jogo, mas não tinha me interessado na época, não sei porquê, eu vi por acaso. Aí eu estava no Discord com o meu amigo Daniel e ele falou que tinha feito uma fase pra esse jogo. Então eu pensei, bom, vou jogar a fase dele, né? Aí eu decidi gravar até pra trazer aqui um vídeo descontraído e curtinho só pra zoar, ver o que eu achei do jogo. E vocês vão perceber que tem um eco muito chato acontecendo, o que aconteceu é que o Daniel não usa headset. Então a minha voz saía na caixa de som dele, caía no microfone e dava retorno. Então vocês vão saber, não foi erro, eu gravei a minha voz direto no OVS e não deu eco. O que estava dando eco era o som do lado do Daniel que estava voltando. Então ficou um eco bem chato, bem bizarro. Mas tá da hora, foi divertido isso aí. Xiii, acabou o recado, bora pro vídeo. Bora lá então sofrer, né? Essa merda desse jogo aqui. Duas vezes eu estava gravando, burro. Vamos achar uma fase. De novo, né? Pesquisar a fase. Peraí, nossa. Escrevendo tudo errado aqui. Esse teclado é uma delícia pra usar. Vamos dar play. O que eu faço pra jogar essas fases offline, hein? E eu sei lá, porra. Escrevendo tudo certo, eu tô adorando ler Midnight aí. Os controles estão bem Mega Man X, hein? O B usa o Dash, o X está atirando, igual se eu estivesse usando uma configuração de controle Super Nintendo aqui. Eu mudei o chefão aqui. Nossa, mas você perde muita vida quando você leva um tiro desses bichos, mano. Ai. Toma. O que esse Mega Man agora fica debatidado? Bom, eu entendo de Mega Man a partir do X, cara. Então... Você não usa headset não, véi? Só pra saber. Eu uso o tablet. Não, não. Falando um fone, pra... Pra não... Pra não ficar dando aí... Eco. Não, não. Eu uso o tablet. O povo vai assistir o vídeo e vai ficar tudo estranhando. Porra, por que que a voz do... Do cara tá repetindo aí? Nossa. Um monte de vida extra só pra... Só pra trolar. Tchorley! Ó, já tatei a tampa! Ué, que tampa! Ai, cara. Aí de novo eu caio na trap. Cara, você sempre cai nessa trap, hein? É, é burrice minha mesmo. Terceira vez jogando essa merda, segunda vez que eu caio... Não, o pior é que aqui, quando você vai entrar na sala do meu... Se você não pular, você não consegue acertar. É, você não consegue entrar na... Na sala dele. Na sala dele. Perfect no boss. Chupa! Você é o bicho ao mesmo, hein, doido? Chupa! Parabéns! Ah! Eu quero ver na nova fase. Lembre-se, matar... Ah, tá certo. Ai, dei play de novo, bosta! Currice! Tá, vamos sair da fase aqui. E... Vamos ver. Tem que usar... Tem que jogar aquela lá de novo, cara. Merda. Uhul! Zerei minha pop level. Vamos ver se eu sa... Ah, aqui, ó. Mano, vem essa fase. Uhul! Vai ser bem. Essa fase é Kuzona, velho. Na moral. Fudeu! Velho, mais um live ao meu, cara. Tá lá no... Pismo do carro. Nossa, velho. Olha o naipe da insanidade aqui. Nossa, curou tudo. Enchi toda a vida aqui de novo. Ah, é. Eu posso atirar pelas paredes desse Mega Man aqui. Assim fica fácil. Bem melhor. Opa! Dropou um negócio de vida cheio ali. Pegar e matar o Bomb Man. Ah, velho. Sei lá. Parece tão fácil. Ai! Ah, cara. Sei lá. Não achei tão... Tão difícil assim. Eu já baixei. É a Bissau que você tá agora? Ah, eu baixei a fase. Mas eu queria descobrir onde eu... Onde eu vejo essas fases no meu offline. Vamos ver a fase que você subiu agora? Abismo do caos. Download. Ok. Play. Vamos lá. Vamos lá. Eita! Eita! Ah, fuck! Ah, tô com uma arma especial. É isso mesmo? É uma rasteira. Olha, o Blaster agora é arma fã. Não dá pra... É uma secundária. Nossa, esses robô que pula não. Você não viu nada, cara. Só rastei não dá pra matar quase ninguém. Nossa, é um monte de morcego satanás. Satanás. Esse morcego, na verdade, ele tem um easter egg no Mega Man X que ele fica... Dropando vida infinita. Sério? É, se você matar ele na fase do Armor de Armadillo ou no Mega Man X, você pode ficar farmando vida. Eu não posso vir de sua? Pois é, cara. Pois é, cara. Mega Man X. Ai. Ai. Ah! Um Mega Buster arma... Ah, agora que cai a minha ficha. Agora que cai a minha ficha. Você é um bosta, sabia disso? Não, eu acho que eu sou cruel. A Iris Heart é melhor que você, em termos de bondade. Mas eu não estou competindo pra quem é bom mesmo. Oi? Eu competo pra quem é filha da puta. Como é que é? Eu competo pra quem é mais filha da puta. Na moral, cara. Isso não se faz. Mega Buster limitado é mancada. Eu tenho que carregar a minha arma a segunda. Opa. Ah, esqueci de... Putz, os bichos estão dropando o bagulho de enche especial e eu tô aqui tomando no brioco. Nossa. Cut Man na água, é isso mesmo? É só pelar, cara. Pelo jeito. Quero um desafio melhor, Daniel. Você ainda não conseguiu me vencer. Quero um desafio melhor? Foi fácil demais. Tá com o Facebook aberto? Tô, cara. Por quê? Tenta assistir isso até o final. Cara, gostei do jogo. Dá pra ficar brincando. Fazer uns vídeos de 15, 20 minutos. Volta na sua live esse vídeo aí. Vai, tenta assistir sem risco. Snake Trail Skies. Olha o nome da fase. Vamos ver. Vou baixar pra... Eu já vou dar uma olhada. É uma interrogação, a fase. Nossa. Ai. O bagulho é tipo o joguinho do Snake. O joguinho do Snake. Total Gear? Não, não. É tipo... O jogo do Snake. Nossa, cara. Que trocadilho infeliz. Sabe Snake, o joguinho da cobra? Pois é. Ah, agora eu entendi. Nossa, esse aqui é cruel. Esse aqui sabe o que faz. Doente mental pra caralho, mas beleza. Você pode colocar vários subidos. Se fodeu. Nossa, me ferrei bonito aqui. Caí no poço. Nossa. Cruel. Cruel pra caralho. Gostei. Você pode colocar vários subidos. É, eu tô ligado. Isso aqui é totalmente Mario Maker. Só que com Mega Man. É melhor. Se os nintendistas lá da faculdade me ouvem, eles... Eu sou assassinado. Você acha? Eu falo que eu sou assassinado, eu morro aqui. Ai que merda. E não, eu não acho. Eu tenho certeza. Ou isso, eu falo mal de Overwatch. Ah, eu falo mal de Overwatch, mano. Melhor nem saber o que vai acontecer comigo. Cara, eu acho que é o vídeo mais louco que você vai ver na faculdade. Ai, ai, nossa, nossa. Nossa, mano. Mas que merda é essa? Na boa. O vídeo? Não, essa... Ah! A fase não é de... Mano, que... Nossa, que eu acabei de jogar? Irineu. Demais. Não, vocês têm que dar um tiro numa... Numa party ball lá, numa bolinha de festa que solta uns confetes e você vence a missão. Nossa, demais, cara. Demais. Eu baixei essa fase? Acho que eu baixei. Mano. Maneirão, cara. Gostei. Vai... Eu acho que eu vou fazer uma sériezinha assim, quinzenal, semanal disso aqui. Quinze minutinhos de vídeo, eu nem preciso editar ele direito, quer dizer, posso editar, mas... Mano, da hora, hein, velho. Da hora pra caralho, gostei. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma zoeira aleatória que simplesmente eu gravei em 6 horas da tarde do domingo. Não tinha a menor ideia do que eu... Porque eu tava dando isso. Mas acabei gostando. Então, assim, se vocês quiserem ver mais essa merda aí, deixem nos comentários, cliquem no joinha. Sejam os favoritos, compartilhem esse vídeo. Vamos ver como é que isso aí se sai. Pode ser que isso vire alguma série quinzenal. Pode ser que sejam uns vídeos de zoeira aleatória que apareçam aí. Não sei. E se vocês quiserem também, eu vou deixar aí na descrição o canal do Daniel. Ele... Assim, ele costuma... Ele tem umas playlists bastante interessantes de música. Que ele linka pros canais. E também tem a... E ele tinha começado uma série de game design, mas ele acabou parando. Eu não sei. Porque acho que por causa dos trabalhos da faculdade que ele tinha, não sei se ele vai voltar a fazer. Mas... Vou deixar o link se vocês quiserem aí. Então... É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço a vocês. Melhor com vocês na vida. Valeu. Falou. Se cuidem. E até a próxima. Fui!